Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de terminados e hoje temos o nosso vídeo de terminados número 19. Portanto, já sabem como é que é, como é que isto funciona, eu reuni todo o meu listo de beleza deste saco gigante da Sephora e vou falar dos produtos, se gostei, se não gostei, comprava de novo, não comprava de novo, a minha review final depois de utilizar um produto até ao fim. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu vou tentar ser rápida como sempre porque senão estes vídeos ficam super longos. Tudo que é produtos que eu já falei muitas vezes no canal, eu vou ser breve. Então, este produto já apareceu montes, montes de vezes no canal, é da Nivea e é uma máscara barra condicionador e é da linha Micelar, super barato, isto está muitas vezes tipo a 1€ e tal em promoção no supermercado e é maravilhoso. Depois temos um produto que apareceu nos meus favoritos de beleza do mês de Dezembro, portanto, obviamente vou voltar a comprar que eu descobri este shampoo e agora não quero outra coisa que é da Kerastase e é da linha Resistência e é o Ban Therapist Shampoo em Bálsamo e é um shampoo que ajuda com a reestruturação da fibra capilar do cabelo. É mesmo para cuidar intensamente da saúde interna do cabelo, o cabelo fica forte, brilhante, saudável, macio, hidratado. É maravilhoso, ok? Kerastase é cara, mas meu Deus, como é maravilhosa. Ainda no segmento de cabelos temos um shampoo seco da 3M que eu queria experimentar que é o Day 2 Dry Shampoo e este era o Volumizing. É sim, era razoável, não achei, tipo, não achei amazing, não é nenhum Batiste, mas também não é mau. Tem uma coisa boa que não deixa resíduo branco, portanto, ao contrário do da Batiste este não deixa resíduo branco, mas não achei espetacular, sinceramente. Depois temos um Revlon Unique One, este é um daqueles produtos tipo 10 em 1 que vocês põem depois a lavar o cabelo e ajuda-vos a desembarassar o cabelo para depois pentear, ajuda a deixar brilho, ajuda com as muitas pegadas porque tens o cabelo do calor, tipo um monte de coisas, estão a ver? Este produto é absolutamente maravilhoso e é super barato. Temos uma máscara da Ultra Suave e um shampoo sólido da Ultra Suave. Ambos apareceram em favoritos do mês, no ano passado, 2020, portanto, adoro os dois. A gengibre vital, adorei, acho que é espetacular para revitalizar o cabelo e hidratar dele intensamente. E este shampoo sólido de camomila é maravilhoso para quem tem cabelos claros e lojos, deixa o cabelo super bonito. Acho que este só é o último produto de cabelo, não consigo perceber porque o saco está tão cheio, mas eu acho que sim. Acho que este é o último produto de cabelo e é um produto que aparece literalmente em todos os terminados. Gama Dream Long da LV L'Oreal é das melhores, se não a melhor gama de produtos de cabelo para o supermercado. Ok, assim, tenho que tirar estes dois monos gigantes que estão aqui, mas eu tenho sempre que falar das minhas velas da Bath & Body Works, que são maravilhosas, tenho duas terminadas. Uma de White Pumpkin, que foi a que eu queimei no Natal, esta era maravilhosa. Eu gosto sempre deste 3 pavios, que são as minhas favoritas e não há melhor vela no mundo que estas da Bath & Body Works. Não estou a dizer que este é tipo o meu cheiro favorito, mas estas são as melhores velas de sempre. Este era super natalíssimo, tipo, completamente cheiro a Natal, especiarias, abóbora, é maravilhosa. Terminei também esta, que é a Honey Crisp Apple, que é tipo aquele cheiro a maçã caramelizada, também um bocado natalíssimo. Não tem aquelas especiarias, por exemplo, que este tem, mas gostam tipo cheiros de maçã doce caramelizada. É assim, eu sou sincera, não houve uma vela da Bath & Body Works que eu tenha experimentado que eu não tenha gostado, portanto, eu aconselho qualquer uma. Depois temos uma luva da Loving Tan de autobronzeador, que, entretanto, eu fiz um buraco e está na hora dela ir para o lixo. São as melhores luvas, porque são super grossas. É difícil fazer buracos com esta luva, mas pronto. Há tantas eu já estava a utilizar há meses, 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 meses. E a lavanda, obviamente, mas já estava a utilizar há tantos meses que acabei de fazer buraco, portanto, it's gone. E por falar em autobronzeadores, temos um Loving Tan, a mousse deluxe dark, que é a minha favorita de sempre. E temos a minha segunda mousse autobronzeadora favorita, que é da Bondi Sands e é a Liquid Gold. Esta é mais intensa de todas e é o bronzeado mais castanho. Esta é um bocadinho mais suave, mas este é o autobronzeador mais hidratante de todos. Portanto, se quiserem uma coisa super escura e com aspecto muito natural, Loving Tan, em termos de cor, ok? Porque é muito escuro, não é natural, tipo, de ser claro. É natural em termos de tonalidade. Se quiserem uma coisa muito, 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 muito hidratante, este aqui. Ora bem, entretanto, vou tentar fazer a situação dos invocros, que é para vos falar de tudo o que é invocros singulares. Acho que tenho os invocros todos, então. Este é, literalmente, obrigatório em todos os terminados. Simple, as toalhitas biodegradáveis que retiram a maquilhagem à prova de água, são as melhores toalhitas de sempre. Depois tenho este invocro, eu tive que pôr aqui porque eu estou a utilizar o sabonete e não vou ter, tipo, caixa final quando acabar. Mas estou a gostar tanto que, tipo, eu tinha que falar. Isto saiu numa caixinha de logo fantástica, que é da Kores, é uma marca grega que eu, todas as coisas que recomentei, gostei muito, excepto o gel de banho, porque era muito banal. Mas isto é um gel para lavar o rosto, mas em forma de sabonete, especificamente para pele oleosa. E é 96.3% natural. Este é o de Pomegranate, que é romã. E estou a gostar muito, sinceramente, se quiserem um gel, tipo, espuma de limpeza para pele mista oleosa e que seja em barra, portanto, mais ecológico, mais natural e que dure muito tempo, isto é top. É o que eu estou a utilizar agora, já utilizei alguns cleansers, inclusive é a mousse da Chanel, que eu uso muitas vezes e que é um dos meus cleansers favoritos. Já utilizei esta mousse, entretanto, este ano, já utilizei este Fresh Soy Cleanser. E agora estou a utilizar o sabonete, sendo que estou a gostar muito do sabonete e é uma boa alternativa, mais sustentável e que dura muito mais tempo. Como vos disse, tenho também uma lá mousse da Chanel, se gostarem daquela mousse mesmo espessa, espessa, espessa. É toda uma experiência, tipo, sensorial e que lava super bem o rosto, esta é top. E também experimentei esta Fresh, que é o Soy Face Cleanser, que sem dúvida que eu vou comprar o grande. É assim muito basiquinho, é tipo gel, não faz grande espuma, tipo, faz espuma, mas é assim suavezinha. Mas ele limpa tão bem a pele, mas sem deixar aquele ressequido, sabem? É mesmo top, gosto mesmo muito e gosto muito do cheiro. Continuando nos invocores, que eu interrompi aqui a cena, outras toalhitas da Ritose. Estas são as Ritual of Namaste, se não estou em erro. E também são biodegradáveis como as da Simple e também retiram a colhagem à prova d'água. Estas têm um cheiro incrível. Depois temos uns sais de banho da Bubble Tea. Estes eram de chá preto, Earl Grey. Eram sais de banho normais para pôr nas banhos de imersão. Saiu numa caixinha de Lou Fantástico e gostei. Máscaras de pés. Temos esta que eu comprei no site YesStyle. Esta era a Peeling Foot Mask da marca Pure Dern. Eu experimentei a da OK, que eu até falei aqui nos terminados, tipo, a meio do ano, daquela marca coreana que me fez escamar os pés. E agora vou experimentar uma que seja, tipo, de outra marca também coreana, obviamente. E experimentei esta e também funcionou muito bem. Ainda assim, prefiro a da OK. A Peeling Foot Mask da OK é mais intensa do que esta. Depois também experimentei esta da Holika Holika. E esta era só para hidratar os pés e eu gostei muito. As minhas favoritas continuam a ser as da Sephora e as da Starskin. Mas esta também é muito boa, é muito barata. Eu acho que comprei na Maquilite e custou, tipo, 2€ ou o que foi. E tenho também uma de mãos que é das minhas favoritas, que é da Sephora. A de mãos. Esta de macadâmia é a melhor, sem dúvida. E falando em Starskin, tenho aqui uns patches de olhos que saíram numa caixinha do Look Fantastic e por acaso tenho a ideia que não fiquei assim tão impressionada com eles quanto isso. Não tenho ideia de serem maus, mas também não me lembro de pensar, oh meu Deus, isto é revolucionário. Acho que ainda assim, embora eu adore Starskin, acho que ainda assim, em termos de patches, para pôr debaixo dos olhos, os meus favoritos continuam a ser os de Garnier. Temos aqui outros eye patches. Estes são da Patchology e saíram no calendário da Sephora, da Advento. Estes são os eye patches com óleo de cannabis. Também não achei grande espingarda, sinceramente. Portanto, olhem, ficamos pelos da Garnier que são os melhores e também há uns que são da marca Beauty Pro, que se vendem na Look Fantastic, que são tipo as 2, eu vou por aqui. Que eu também já falei aqui nos terminados uma vez e também gosto muito. Temos estas tiras que eu recomendei num vídeo de favoritos e sei que houve muita gente que não concordou comigo, não achou espetacular. Quase tanta gente que concordou como tanta gente que discordou. Portanto, é assim, é um daqueles produtos que é um bocado dúbio. Para mim, funcionam super bem e eu sei que funcionam muito bem para outras pessoas e sei que há outras pessoas que acham que isto não funciona. Portanto, olhem, eu adoro, ok? Portanto, experimentem por vocês, também não é um produto caro. São as tiras para remover pontos negros da marca Holicaholica. Este é o 3-Step Peak Clear. Um primeiro para abrir os pós, o segundo para tirar e o terceiro para fechar os pós. Gosto muito isto, isto não é nada caro. Vocês conseguem comprar tipo 3€. E, pá, eu acho que estes são os melhores tiros para romper pontos negros que há no mercado. Por fim, temos máscaras de rosto. Esta da Nivea eu adorei. Literalmente, acho que é uma das minhas máscaras favoritas de supermercado. Esta é a Time Filler. Não, não é Time Filler. É a Cellular Filler Contour 10 minutos. Com ácido hialurónico e colagênio. E senti que a pele ficou tão reculpada, tão hidratada, tão luminosa. Estava perfeita. Esta máscara é muita, muita barata. Está em promoção muitos de vezes e adorei a maneira como a pele ficou legal. E depois, tenho esta também da Bioten de colagênio, que é de firmeza e repulpante. Eu senti que me deixou a pele hidratada, mas em termos de firmeza não senti assim nada do outro mundo, mas foi ok. E tenho esta coreana que é a Innisfree. E esta era Water Type de chá verde. E deixou a pele muito hidratada. Não foi uma hidratação daquelas em que fica-se luminoso e gorduroso. É mais aquela hidratação que a pele fica fresca e parece que levou com água, basicamente. Estas máscaras são muito baratas e são muito boas. Ok, agora isto vai ter que ser um bocado aleatório porque está assim, tudo assim, ao monte. Body Mousse da Nivea. Adoro. Isto apareceu nos meus melhores chatos de supermercado, mas de corpo. Querem uma mousse barata para hidratar o corpo. Ligeira, fresquinha, principalmente para o verão. Uma coisa assim que absorve rápida, que é fresquinha e dá alta absorção, mas deixa o corpo hidratado e com um cheiro revigorante. Isto é top. Depois temos, claro, uma manteiga corporal da Body Shop porque não seria um vídeo determinados meu sem uma manteiga corporal da Body Shop. E esta é a Fall for Pumpkin. Não é Fall for Pumpkin, é Vanilla Pumpkin. Bem, isto já teve tantos nomes, mas pronto. E a edição limitada de Outono é a melhor que há. Eu não me canso dizer isto. Isto é o melhor chão de sempre. Temos aqui um óleo de corpo, tipo de duche. Vou utilizar na duche, a substituir tipo gel de banho, da Sephora, que eu achei, não digo sequer banal, eu achei, tipo, ser hidratante e deixar algum tipo de hidratação no corpo não aconteceu. Portanto, é assim, não deixa aquela hidratação que é suposto um óleo de corpo, deduz, deixar. E ele próprio diz que é um Moisturizing Shower Oil. Portanto, é hidratante e, realmente, eu não senti grande coisa, ok? Que eu tenho a pele muito seca, mas eu não senti nada. Depois tenho aqui Mini Bellas da Rituals. E eu gostei de todos os cheiros. Sinto que o meu favorito foi o de Wild Fig. Estas são as minis que me saíram no calendário da Advent da Rituals. Portanto, temos uma de Green Cardamom, Wild Fig e Savage Green. Sem dúvida que a Wild Fig foi a minha favorita. Os cheiros são todos ótimos, mas desta coleção, sem dúvida que se eu for comprar uma grande desta coleção, compro a do Wild Fig. Ok, temos espuma da Rituals, de banho, também mais pequenina. Esta era Ritual of Ching Relax Sacred Lotus e Jujuba. Este cheiro era maravilhoso, era mesmo tipo cheiro de spa. Estas espumas são ótimas para viagem. Noutra altura do campeonato, eu guardava estas espumas para levar para viagens comigo, porque são tipo as minhas espumas de banho favoritas e os cheiros são maravilhosos. E o tamanho é perfeito para viagem e isto dura tipo, sei lá, tem uns 10 banhos ou 11 banhos. Como eu não viajei em 2020, não vou viajar provavelmente em 2021 e não sei quando é que vou viajar de novo, eu tenho estado a utilizar estas espumas e agora. Temos uma caixa de pestanas da MAC, que eram as pestanas número 20, que são as minhas favoritas, que são os cantinhos, que eu já usei várias desta versão, das que eu mais gosto. Temos aqui mais um produto de cabelo, acho que este era literalmente o último produto de cabelo, que é uma máscara da Karastase, que é da linha Reflection, que é para cabelos pintados. E esta era a Mask Chromatic, para multi-protecting mask, para cabelos iluminados ou colhidos, coloridos, pintados, neste caso. E esta era para thick hair, portanto, para com o cabelo espesso. É assim, eu adoro Karastase, vocês sabem, mas eu sinceramente não senti... Em termos de hidratação, eles têm máscaras melhores. E em termos de luminosidade no cabelo, eu prefiro a gama Blonde Absolu, como o meu cabelo fica em termos de aspecto. Eu acho que isto é mais uma máscara para deixar tipo um aspecto bonito e brilhante nos cabelos pintados, mas eu sinto que fica mais bonito o meu cabelo com a linha Blonde Absolu. Portanto, se calhar para cabelos escuros, isto será melhor, sendo que o meu cabelo não é nem claro nem escuro. Ele está ali literalmente no meio entre o escuro e o claro, mas prefiro a linha Blonde Absolu se calhar esta linha Top, mais para cabelos de cores mais escuros, se é que me entende. Produtos de skincare, que eu já falei várias vezes aqui no canal, portanto, eu vou passar muito rápido. Um Natural Moisturizing Factors, o creme básico da Acid Hialurónico da The Ordinary, que eu já acabei para ir uns 4 ou 5 este ano, portanto, não vou alongar muito. É um creme que eu adoro. O Acid Hialurónico também 2% mais B5 da The Ordinary, eu tenho sempre na minha coleção, também já acabei um monte este ano, portanto, não vou alongar. Este tónico da The Ordinary durou-me desde Fevereiro até, tipo, início de Dezembro, que é o Glicólico, Acid Glicólico 7%, tónico de Acid Glicólico 7%, é assim. E é um tónico, ele é enorme, ele dura mesmo imenso tempo, ele tem 240 ml, lá está, eu não o utilizo todos os dias e durante o verão parei ali de utilizar por causa da exposição ao sol, mas em termos de tónicos de ácidos foliantes, eu acho isto muito bom. Outro produto que eu acabo sempre, Niacinamida da The Ordinary, tenho sempre. Blue Serum, creme de olhos de Blue Serum Eye da Chanel, também já acabei montes de vezes, vocês sabem que é um dos meus cremes de olhos favoritos, portanto, este já apareceu várias vezes. Outro que vai continuar a aparecer é o creme Camellia Water Cream da Chanel, que eu também adoro. Em termos de creme para o dia-a-dia, eu utilizo mais, tipo, este tipo de cremes, Natural Masturizing Factors ou aquele da Ionica que estou a utilizar agora, mas por baixo da maquilhagem, eu acho que este creme, ele é ótimo para utilizar como creme normal, ok? Mas eu gosto muito de utilizar, principalmente na preparação da pele antes da maquilhagem, porque ele tem assim uma luminosidadezinha, tipo metalizada, que debaixo da base fica top. Depois temos máscaras de rosto, uma da Lush, a Cosmetic Catastrophe ou Catastrophe Cosmetic. Esta era a que tinha mirtilos e eu gostei muito. É tipo para acalmar e purificar. Não é tipo um limpinho, tipo a cupcake, a cupcake vai mesmo limpar borbulhas, pontos negros, olhos e tal, esta é mais... Fica a pele macia, sabem? Bonita. Depois, mais máscaras. Temos uma da Caress, que eu quero muito comprar o tamanho grande, que é a Hydra Biome. Esta marca é a mesma marca do sabonete de rosto que eu vos falei. É a tal marca grega, estão a ver? A Caress. Pronto. Lá está, os produtos desta marca são muito bons. Esta máscara era tão hidratante, é a base de iogurte, se não estou em erro. Iogurte grega, exatamente, e é antipoluição e hidratante. E é incrível, a sensação que fica na pele é... Wow! Depois temos uma da Nuxe, que era a Insta Mask, máscara purificante e amaciante. A que eu mais gostei destas Purifying Insta Mask são aquelas máscaras de 2, 3 minutos. Tenho muito desta em termos de limpeza, mas a minha favorita, sem dúvida, é a cor-de-rosa, que é aquela que tem, tipo, uns grãozinhos que fazem uma micro-esfoliação. Depois tenho esta Renu Skin Flash Relax Mask Lifting. Era um gel transparente que eu não sentia que fizesse grande coisa, sinceramente, não adorei. E temos esta da Now By, que era a máscara recuperadora, que eu também não senti grande coisa. Eu gostei muito de outra máscara que eu utilizei da Now By, que saiu numa caixinha do Loco Fantastic, e estou a gostar muito do tónico que estou a utilizar agora. Mas esta máscara eu não senti grande coisa, sinceramente, portanto, olhem. Mas é uma marca boa para quem gosta de coisas cruelty-free e vegan. Depois, ainda voltando à Ritual, temos aqui um mini gel de banho dos normais. E devo dizer que, embora os cheiros sejam ótimos, porque os cheiros da Ritual são todos maravilhosos, o gel de banho é muito básico, ok? As espumas de banho, estas, são incríveis, valem o dinheiro, a experiência é maravilhosa, a pele fica sedosa, sejeirosa, é toda uma experiência. Este aqui é super banal. E ainda na Ritual tinha duas ampolas, que assim que eu abri o calendário, eu quis logo utilizá-las e utilizei duas noites seguidas. Utilizei, tipo, uma ampola inteira numa noite e na outra também, que eram as ampolas Glow Anti-Aging e Glow e fiquei de certeza. Agora, em termos de anti-aging, eu também utilizei, tipo, dois dias, não é? Foi uma ampola para cada dia, portanto, não deu para ver grandes coisas em termos de o que quer que seja sem ser o Glow. Ok, estamos a chegar ao fim. Quero ver se falo de todos os produtos de skincare, etc, que é para passar para a maquilhagem. Então, tenho aqui também uma máscara que eu decidi guardar. Este invólcro foi, tipo, uma daquelas que fiz em duas vezes, mas adorei. Adorei mesmo. Era uma máscara esfoliante desta marca que eu não conhecia, que é australiana, que é a Sand & Sky. Esta era a Australian Pink Clay Pore Refining Face Mask, para desintoxicar e iluminar. Isto é à base de ácidos, não estou em erro, por acaso não tenho a certeza, mas eu creio que sim, porque a sensação na minha pele, eu dou-me especificamente de pôr a máscara, é assim, meio cor-de-rosa, parece quase argila cor-de-rosa, mas arde um bocado. Tipo, mas não é aquele herdeiro de dor ou que está a causar alguma sensibilidade, é aquele herdeiro dos ácidos esfoliantes. Mais picard do que herdeiro. A verdade é que a minha pele ficou maravilhosa, super iluminada, e eu senti que fez literalmente uma esfoliação, porque eu estava com... Na altura estava aqui com, tipo, uma borbulha... Um resto de uma borbulha estava com uma crosta, desapareceu. Ok, vamos acabar aqui com os produtos para passar para a maquilhagem e skincare. Gostei muito deste creme, é um bocado pesado e um bocado gorduroso para a minha pele, eu acho que este papel chique a cheirar maravilhoso, mas a minha pele ficava tão luminosa no dia seguinte que eu adorei. Se calhar não comprava porque é um bocado pesado, mas para os dias que deu para experimentar, ele era tão intenso, tão espesso, era mesmo espesso que deu bem. Este é da Sunday Riley e é o Ice Creme com Ceramidas Hidratante. Era mais uma manteiga do que um creme, eu dava-lhe o nome tipo manteiga com ceramidas, porque a textura era mesmo tipo uma manteiga e a pele ficava mesmo, se fizéssemos assim, vinha tipo a gordura toda atrás e era mesmo do creme. Eu até podia estar com a pele sequinha, ou ter acabado de pôr-me assim no mido que era e ficava com a pele mesmo gordurosa e de manhã quando acordava tinha o cabelo todo colado assim à cara. Era nojento, mas a pele ficava ótima. Peles secas que querem coisas anti-aging, pele luminosa, this is good. Ok, temos aqui produtos que eu achei banalíssimos. Este Swell Ultimate Protect and Renew Serum. Isto era um sérum daqueles para o cabelo, para deixar o cabelo, tipo leave-in, para deixar o cabelo e as pontas sedosas. Não senti praticamente nada com isto. Este sérum de Baku de Xeol, da Balance Me. O Baku de Xeol é uma alternativa mais natural ao retinol, mas não senti grande coisa, sinceramente prefiro retinol. E este creme de corpo da Ahava, a única coisa que eu senti era que tinha um cheiro bom, porque não hidratava assim muita pele. Sinceramente não houve nada, quer dizer, era um creme bom, mas tipo corpo, mas não mudou a minha vida, tipo, em nada. O cheiro era bom, mas a textura não era nada especial, a hidratação também não. Foi ok. Ok, temos três vernizes e o resto é tudo maquilhagem. Os vernizes que eu cheguei até ao fim foi Essie Fiji, que é o nude, o nude rosinha Barbie perfeito. Este é a Seshvit Dry Fast Top Coat, é uma top coat transparente para secar o verniz, tipo, muito rápido. Ela chama-se Seshvit, eu acho que Seshvit quer dizer, tipo, seca rápido, se não estou em erro. E realmente faz o verniz secar super rápido e fica super brilhante e ajuda a que não parta tão facilmente. Mas isto ajuda muito, só tem um problema grave, é que chega, tipo, peça a secar. Fica mesmo espesso, ele ainda tem, mas como vocês veem, é praticamente impossível de utilizar, porque ele está, tipo, parece cola. E por fim, tenho um da Rimmel que eu utilizei tanto, 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 que é o Sweetie Crushy Violet Swizzle, que deixava as unhas, tipo, com aquela textura, tipo, areia. E eu gostei muito, cheguei literalmente praticamente até ao fim, ele está, tipo, por aqui. Ok, por fim, maquilhagem. Olhem com o que é que eu cheguei até ao fim. Atenção, vale dizer que este era um dos produtos que eu estava nos meus 20 produtos que eu ia chegar até ao fim de 2020. Ainda tem aqui um bocadinho de nada, mas, entretanto, a embalagem se deu e abriu. Mas ele já não tem praticamente nada. É somente, tipo, um restinho de nada. E vocês já veem que, tipo, ele está sem letras, sem nada. Não se percebe nada, só se vê aqui que tem. Tem literalmente um restinho que agora já está seco. E por falar em produtos que tinha acabado em 2020, este aqui não foi porque... Não foi porque eu não quis. Que era uma sombra... Eu acho que este produto apareceu nesse vídeo. Que é a sombra... Uma das sombras que eu mais uso em creme, que é da Chanel, que é a Ombre Premier 804, cintilante, que é tipo um champanhe rose... Tipo rose gold champanhe. Pronto, como veem, secou, entretanto. Eu ainda lhe dei um grande avanço. Eu acho que quando eu vos mostrei naquele vídeo, ela não estava tão esburacada. Eu acho que ela até nem sequer estava esburacada. E como veem, eu dei-lhe um grande, grande avanço. Só ficou mesmo com um bocadinho de produto nos lados, mas está impossível. Ok, e por fim, temos um batom, um liquid lipstick da Colourpop, que eu cheguei até ao fim, que foi o Beeper. Este é dos matte, já não tem sequer letras, mas cheguei literalmente até ao fim com este. Já não tinha quase nada, entretanto eu acabei com ele. É um nude perfeito. Eu acho que eles já não fazem estas cores, mas pronto, olha, é o que é. Terminei também um lápis de lábios da Rimmel. Ele é raro eu acabar um lápis de lábios. É raríssimo. Eu até acho que nunca acabo... Não, já acabei com o lápis de lábios, mas é raro mesmo. Este lápis é ótimo. É da Rimmel, é o Exaggerate, no tom Easton & Snob, que é literalmente o dupe perfeito para o Pillow Talk da Charlotte Tilbury. Depois tenho um lápis de sobrancelhas da Catrice, Slimatic Ultra Precise. Este é super barato e super bom. Não adoro os tons, em termos de cores, mas em termos de performance e a maneira como ele está feito. Está igual tipo ao Precisely My Brow, ou Browies da Anastasia. Todos esses fininhos que toda a gente adora. é a mesma coisa, mas em tipo 2€ ou 3€, que é o que ele custa. Ok, e por fim, tenho duas máscaras de pestanas. Tenho uma da Catrice, obviamente a iconista, que é tipo das melhores máscaras de pestanas que há no mercado, principalmente baratas. E tenho uma da MAC, que é a 3D, se não estou a erro. In Extreme Dimension 3D Black. Pronto, esta da MAC, eu gosto, não amo. Esta da Catrice, vocês sabem que eu amo. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se concordam comigo com algum destes produtos, se algum destes produtos é dos vossos favoritos. Digam em baixo o que acharam deste vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho